Uma surpresa maravilhosa foi a apresentação de uma prendinha que vem agora ao palco da Cochilha, tem sete anos, é de Sapucaia do Sul e mereceu uma distinção muito honrosa da comissão da Cochilha Pia e dos jurados. Um troféu de revelação de destaque especial. A Sali convida esta prendinha para ouvir o palco. Mais um momento de muita emoção da Cochilha Pia. Vamos chamar então Daniela Correia Silva. Vivem nas varandas mornas dessa casa grande, uma saudade a me encontrar silente. Um verso triste a falar por si. Que vivem das lembranças tantas que guardo comigo e tantas vezes me servem de amigo. Quando me perco esperar por ti. Se canto todos meus afeitos nessas minhas tortas, é porque a vida me fechou as portas. E da janela não se vê o sol. Se temo em me fazer posteiro desses desalentos, é na ilusão de dissipar tormentos. E então rever as brasas do arrebocos. A vida perde o tino, meus olhos peguem os teus. Seus mundos apartam destinos, não quero viver esse adeus. Não quero viver esse adeus. Seus mundos apartam destinos, não quero viver esse adeus. Faz tempo que te busco em vão em cada verso meu. E o coração é um versejo ateu, pedindo rimas ao olhar pro céu. Se chora a voz de um abandonhão por estas noites longas, é que me vejo só por entre as sombras. E a saudade me dispõe seu véu. Acarece no teu jeito lindo de manhã serena, a minha vida que restou pequena. E este rancho que ficou vazio. Não mate uma vontade louca de sentir teu gosto, pra que o sorriso rebrote no rosto. De quem se vê com o coração no estilo. A vida perde o tino, meus olhos peguem os teus. Seus mundos apartam destinos, não quero viver esse adeus. 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 Amém? Amém. Obrigado.